Música 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 Eu espero, eu espero, eu estou olhando a mão de você E o nosso amor se acabar, eu e você não tenho nada Fora de final, a casa inteira, o nosso carro Por você que eu vou Mas dessa casa eu só vou levar Eu violar E você vai lá E se amanhã a gente está sentado bem Mas a gente não morra Posso beber, posso chorar E até me enganço Mas dessa casa eu só vou levar Eu quero, eu quero, eu quero Eu quero, eu quero, eu quero, eu quero Eu quero, eu quero, eu quero Eu quero, eu quero, eu quero